Música Muito boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte Estamos iniciando mais um programa É Por Aí E volta para contar as histórias das pessoas que tem entre suas ações e atitudes Normalmente aquilo que nós podemos classificar como virtudes humanas Ou seja, quem trabalha para ajudar outras pessoas Quem leva conhecimento a outras pessoas Quem organiza e administra estruturas que possibilitam o crescimento de outras pessoas Seja crescimento pessoal, empresarial, educacional De qualquer maneira merece destaque aqui no programa É Por Aí que nós apresentamos de segunda a sexta-feira aqui pela TV Metropolitano Canal 23.1 Natal, Grande Natal, Regiões Agreste, Potengi e Mato Grande E também em Mossoró e Município e Circo Vizinhos no canal 25 Aberto em Mossoró Nós temos também na TCM para assinantes nos canais 21.7 e canal 30 Assinantes de Mossoró e de Apudi E aqui em Natal também na Cabo Telecom Canal 130 para assinantes de Natal de Parnamirim e de São Gonçalo do Amarante O nosso convidado de hoje é João Bosco Cabral Freire Quase que eu não dizia o Cabral João Bosco é um Mossoróense de coração e de nascimento Mas é um cabo que assumiu todo o Rio Grande do Norte Muito mais do que isso João Bosco é o gerente de inovação e tecnologia do SEBRAE-RN E é o SEBRAE, esta instituição, esta instituição que muito tem feito para alavancar, desenvolver os negócios no Rio Grande do Norte Principalmente numa área que João Bosco está respondendo por esta área Que é a área de inovação e tecnologia Há poucos dias aí, há poucas semanas, pouquíssimas semanas na realidade Nós tivemos aí a instalação do SEBRAE-LAB Que é a área de startups, de apoio às startups que o SEBRAE implantou E tudo isso faz parte de ciência, inovação e tecnologia E é por isso que João Bosco Cabral Freire está aqui Um homem que tem recebido muitos elogios, viu João Bosco Quando a gente divulgou sua entrevista, que seria semana passada Mas por problemas técnicos, está acontecendo hoje Mas segundo o Paulo, mandou um elogio rasgado lá para você, viu amigo? Que bom Parabéns Sinal que eu já tenho amigos Mas os elogios vem dos amigos mesmo Seja bem-vindo ao programa, é por aí Ok, agradeço o Cassiano, meu boa tarde para Cassiano e para o telespectador É um prazer, uma satisfação estar aqui para a gente bater um papo Conversar, como ele falou, me deixou à vontade, que ele disse que não é uma entrevista Completamente à vontade É bater um papo Sobre um tema que hoje, se você analisar, se diz assim, está na moda Mas eu gosto de dizer, se é uma moda, é aquela moda que veio para ficar Inovação, empreendedorismo inovador é um tema de que você não tem volta Você só tem que avançar, que crescer E eu espero que nesse decorrer desse bate-papo aqui a gente possa trocar ideias e levar informação para o telespectador Ô Boço, me diga uma coisa Na parte de... como é que funciona a estrutura de inovação e tecnologia do SEBRAE para ajudar os empreendedores? Os pequenos, os micros, os médios e talvez até o grande empreendedor também, se precisar, evidentemente que o SEBRAE tem lá uma disposição para isso Como é que funciona? A sua pergunta me remete a que... eu digo muito que o SEBRAE tem uma palavra muito forte na sua missão Tem várias palavras lá, fala em empreendedorismo, inovação, sustentabilidade Mas o SEBRAE, no seu próprio nome, está dizendo, serviço de apoio 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 Então, essa palavra apoio, quando a gente se apropria dela, a gente começa a entender qual é o nosso papel lá Então, esse serviço de apoio é exatamente o quê? O SEBRAE tem esse papel de apoiar a micro e a pequena empresa do Estado do Rio Grande do Norte E na hora que ele fala em apoiar, são várias áreas, vários segmentos Então, aquelas áreas que tem uma gerência, que tem uma unidade, é porque o SEBRAE entende que aquilo é prioritário a nível nacional E cada Estado tem a sua prioridade a nível estadual O SEBRAE tem um dinamismo em função, inclusive, também disso Nós temos um SEBRAE nacional que norteia as ações, mas o SEBRAE Ceará não é igual ao SEBRAE Rio Grande do Norte Não é igual ao SEBRAE Paraíba Porque as prioridades do Estado são elencadas e o Estado... Elas é que moldam o trabalho do SEBRAE Como o SEBRAE se estrutura para atender esse serviço de apoio E tem temas que não, em todos os Estados estão presentes Hoje a inovação é um tema, o empreendedorismo inovador é um tema, uma temática que tem que ser trabalhada E o SEBRAE tem uma gerência a nível nacional, a gerência de inovação e a nível estadual A Guarulha do Rio está à frente Dentro da área de inovação, então, vem os projetos Que ao decorrer aqui do programa, a gente vai poder falar de SEBRAE TECH, de programa ALI, agentes locais de inovação Incubadores de empresas, startups, por aí vai Então, vamos primeiro dizer o seguinte, vamos traduzir para o telespectador e para mim também, que eu sou leigo nessa história toda O que é inovação do ponto de vista de empreender? Ok, existe um manual que a gente chama até assim, que serve como nossa Bíblia, que é um documento a nível mundial Que é o Manual de Oslo E depois que houve esse tratado, e o nome é de Oslo porque foi na cidade de Oslo Oslo, capital da Noruega Exato Aprendi lá no Diocesano Certo O Padre Sábio e o Padre Alcim Comandando, né? Com certeza Então, o manual, ele deu uma abertura, porque até aí, quando se falava em inovação Inovação é uma coisa nova, né? De 10 anos para cá, 8 anos, 9 anos, que é a coisa que se tornou mais forte E que as instituições começaram a trabalhar, o SEBRAE buscou Então, a inovação, você imagina, a inovação é algo totalmente novo Que você inventou, criou, né? E que modificou todo um estado de algo que já existia E a inovação, conforme o manual, ela é uma coisa mais abrangente Porque ela fala que a inovação pode ser, exatamente isso que hoje se fala muito Que é disruptivo, que quebrou um paradigma Você inovou e criou totalmente, uma forma totalmente diferente de você prestar um serviço Ou de você vender um produto Mas ela pode ser vista como uma inovação incremental Aonde você vai seguir, você vai adaptar coisas novas que criaram Mas você faz uma adaptação regionalmente, localmente E você pode ver a inovação não só como produto Quando falava inovação, não é porque você mudou completamente e criou o DVD Criou o celular Então, era alguma coisa que chegava e quebrava aquele paradigma Mas você pode ter uma inovação no processo produtivo Então, o pessoal começou a entender que você pode inovar um processo Colocando melhorias aonde você vai otimizar aquele processo Você vai reduzir custos e, de repente, você se torna mais competitivo Então, não é só criar uma coisa nova como um instrumento, um equipamento Alguma coisa assim, uma máquina nova Você pode criar uma ideia nova dentro de um processo já existente Para otimizar esse processo Isso é inovação É inovação Então, assim, a indústria, normalmente, quando chega esse ciclo de gestão que chega Como nós tivemos a qualidade, o empreendedorismo Chega a inovação A indústria é o carro-chefe para isso Ela puxa Mas depois o pessoal que está no comércio e no serviço Eles vêm a reboque Porque eles entendem e veem que o serviço dele pode ser inovador E pode apresentar uma melhoria É um pequeno detalhe E isso pode estar em uma grande empresa prestadora de serviço, numa TV Mas pode estar na pessoa que vende uma tapioca O indivíduo O indivíduo que está ali, mas que ele cria algo de novo Ele incrementa, de repente, numa receita E passa a ter uma aceitação grande pelo público Porque ele está inovando e gerando mais renda para ele E tendo mais lucratividade Que não é feio para qualquer empresa A empresa tem que buscar lucro Mas é interessante Hoje de manhã eu fui lá no Alecrim Eu gosto muito de andar pelo bairro do Alecrim Fica à vontade E entrei Eu estava precisando comprar parafusos de óculos Para usar em relógio Aí entrei numa ótica Entrei na ótica Abriu uma porta lá Um ar-condicionado Aí eu digo Olha, eu estava querendo Comprar quatro parafusos desse aqui Aí o cabra disse Não, é aí nesse todo aqui fora Eu vou com você lá Na calçada da ótica tinha um todo E tinha umas caixinhas Uns gaveteiros em plástico Com parafuso Com peças de óculos Aí disse Isso aqui é exatamente para a gente atender as pessoas que precisam E não cobra Aí eu digo Você não vai me cobrar os parafusos? Aí eu disse Não Aí eu disse Mas rapaz Fantástico o negócio desse Eu acho isso aí Então é uma inovação do atendimento Do atendimento No processo de atendimento Exato Do serviço Ele pode ter ele atraído ali Para você adquirir outros produtos Outras coisas Que é onde ele vai ter a lucratividade dele Ele precisa ganhar Então foi um detalhe ali Que ele viu Exato Eu vou fazer isso No processo de atendimento E de vendas Ele inovou Você agora disse Que aí Para ficar bem claro Para o nosso público A inovação O telespectador Ele pode ser Uma inovação de produto Mas pode ser que seja De serviço Mas ela pode ser o processo O processo No caso aqui Como Cassiano colocou bem O processo de atendimento E pode ser Uma inovação Organizacional Rapaz O negócio é conversar Com quem entende Agora eu já sei O que é inovação Porque quando começou a entrevista Eu não sabia Ainda estava meio travada Para ver se compreendia Exatamente o que é E agora com a explicação de Bosco E com o exemplo que eu busquei Do que vi hoje na rua Realmente E uma coisa que fica clara Por isso que a inovação Tem que ser vista dessa forma E é o correto Porque a gente gosta de dizer Que tem os desbravadores Aquele que cria Que quebra realmente o paradigma Mas tem as pessoas Que são os seguidores E esses estão inovando também Nem todo mundo Imagina se o mundo Torinho fosse só de quem Inova e cria algo de novo Não tinha como Não tinha espaço Para tanta criação Mas o empresário Vou dizer O empresário que está lá No Alicrim Voltando a falar aqui Em Alicrim E que ele trabalha com confecção Ele vende confecção E tem alguém que está inovando E está criando um tecido novo Uma padronagem nova Uma cor nova E aquela pessoa que está ali Ele tem que estar antenado De que isso está acontecendo E que no próximo verão É o que vai sair Então ele saber fazer O seu controle A sua gestão Para que ele possa saber De que no próximo verão Tem algo novo Que está sendo lançado E que vai chegar aqui Para ser vendido No Alicrim Alguém inventou Pode até ter sido Fora do país Mas aquilo vai chegar Então a gente está falando Que inovação também É aquela coisa De você trabalhar Para descobrir O óbvio das coisas Dos processos É muito difícil Botar na cabeça Das pessoas O óbvio É difícil É difícil por quê? É porque eu acho Que deve ser muito complicado É difícil por quê? Porque é uma mudança De cultura De cultura Quando eu digo assim Uma mudança do dia a dia Do costume da pessoa E se você pensa Que antes assim Você não acorda E diz a partir de hoje É assim Então tem que ter Um amadurecimento Tem que ter capacitações Tem que ter orientação Tem que ter um querer A gente gosta muito Dizer que as coisas Devem surgir Da base Certo Quando vem da base Então é porque tem mais Tem um conceito Mais Está mais consolidado Mais forte Daquilo acontecer Mas eu aprendi uma coisa Quando eu entrei no Sebrae E tem 25 anos 25 anos? Que eu estou Que eu tenho de Sebrae É a minha formação Em engenharia mecânica Engenharia mecânica Mas quando eu entrei no Sebrae Era uma vaga Para trabalhar Exatamente numa área Porque era o auge Da qualidade total Como hoje se fala Em inovação Qualidade total Quando começou Era a história dos 4 S Exatamente E depois evoluiu Hoje já deve ter Bem uns 500 S Então a qualidade É E a gente Naquele tempo Já se pensava E dizia A qualidade vai acontecer Se ela vier de cima Para baixo Em que sentido? Você tem uma empresa Você tem que capacitar As pessoas E dar condições De que ela trabalhe Na época com qualidade Hoje com inovação Mas se o dono Não quiser Se o cabeça não quiser Fica difícil Fica difícil Então assim Quando tem O empresário Ele tem essa visão E ele parte Ele só vai puxar Para junto dele As pessoas que aceitem Então de repente A empresa trabalha De uma forma Já há bastante tempo Então nós temos sempre A transição De gestão de empresa Quando a empresa é familiar E nós temos muitas empresas Que são familiares Aí é complexo Porque assim Eu estou no ramo Eu estou no segmento Eu sei fazer E a coisa E sempre deu resultado Mas a velocidade Com que as coisas Acontecem hoje Aí de repente É um filho É uma nora É alguém que se acopla Naquele processo De gestão E vem com a ideia E diz Não, mas nós temos Que ficar antenado E acordar para tal coisa Então por isso Que você tem que ter Todo esse cuidado Aí tem que inovar Nos processos Para continuar competitivo Para que o seu produto Ou serviço Que você presta Ele possa ser Conseguido Me diga uma coisa Onde é que você pinta o cabelo Em bosco Não, peraí Não vamos responder isso Agora não Vamos falar agora Já explicamos o que é inovação Então eu queria que no próximo bloco Não neste bloco Você me explicasse o que é A tecnologia Do ponto de vista Do que o Sebrae Pode apoiar As empresas E os empreendedores Tá bom? E a gente fala sobre a tinta E a gente fala sobre a tinta Agora não Vamos ao intervalo comercial E daqui a pouquinho Nós voltamos Para esta conversa Que está amena Mas muitíssimo Muito, muito, muito interessante Com João Bosco Cabral Freire Que é o gerente De inovação e tecnologia Do Sebrae Rio Grande do Norte Aguardo um instante só E já já voltamos E a gente fala sobre a tinta 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto